Dona Arina, como era a vida da senhora antes de chegar ao Ministério Mudante de Vida e o que mudou de lá para cá? Então, eu passei por duas igrejas, nessas igrejas evangélicas não mudava nada na minha vida e isso foi rolando há muito tempo. Aí, quando veio esse propósito de mudança da vida, aí minha prima me convidou, aí eu senti no coração de vir. E muitos anos eu queria, porque queria largar do cigarro, largar de bebida, tudo e não conseguia. Aí, o que aconteceu? Eu vim para cá e não sei se foi no primeiro ou no segundo dia que aquilo saiu de mim. Mas saiu de uma tal maneira que eu não podia nem sentir cheiro de cigarro e nem tão pouco da cerveja. Para mim foi um grande milagre, porque há muitos anos venho querendo largar, não querendo, porque eu já estava gastando 800 reais por mês. E esse mês, acho que eu lucrei os 800 reais. Então, para mim foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus, a bispa daqui, na palavra dela, que ajudou tanto que eu cheguei nesse ponto. E não quero, não quero mais mesmo. Tenho consciência que não vou voltar. Se dentro de mim, eu sinto isso. Através dos ensinamentos do Ministério Mudança de Vida, essa palavra que a bispa prega no altar, a senhora foi liberta, curada. A senhora estava me dizendo que 800 reais você gastava com bebida e cigarro? Não, só de cigarro. Porque bebida é que comprava em casa, mas de cigarro era 800 reais por mês. Eu, quer dizer, não queria nem fazer muito a conta, mas era isso mesmo. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Aí, acho que representa tudo, né? Porque, inclusive, eu não sabia como que eu ia ficar, porque estava afastada da igreja, vim aqui. Mas eu sinto que foi aqui que eu me encontrei. Porque falar do mesmo a verdade, se dor, quem doer, a gente tem que aceitar. A gente sabe quando a palavra vem para a gente. Outro dia mesmo eu senti, que até chorei, né? E senti a presença de Deus, que eu chorei aqui. Então, eu estou gostando. E eu creio que eu vou continuar aqui, espero, né? Hoje feliz e abençoada? Feliz, muito feliz, graças a Deus. E espero também trazer minha família também, entendeu? Eu espero que aquilo que eu pedi que realize, já realizei um grande, que era um principal. Foi resolvido, assim, de entrar, de um dia para o outro, já foi resolvido. Então, eu estou feliz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.